Vou contar pra quem não sabe como é essa viola afinada A viola é um instrumento, ela é linda e adorada Nunca fez mal a ninguém, faz sucesso na parada Até por meu São Gonçalo, a viola é abençoada Ela é feita de madeira, é bonita e caprichada Na mão de um violeiro, nunca tira a encontrada Onde tem um brasileiro sertanejo das queimadas Tem que ter uma viola na parede pendurada Quando tem um festival, a viola é esperada O povo com ansiedade aguarda a sua chegada Logo surge o locutor e anuncia pra moçada Entra a viola brasileira pra deixar a festa animada Um festival sem viola não é todos que se agrada Se não existe viola eu até nem sou risada Confesso que saio triste com a minha mente abalada Venho pra casa sem graça como quem não ouveu nada Quem inventou a viola tem que ser bom camarada Com dez cordas bem unidas, com irmãs bem combinada Me desculpe por favor se eu falo em voz alterada Quem não gosta de viola não sabe gostar de nada